Encontrei a Janaína fazendo crochê Ela faz coisas tão lindas, você pode crer Encontrei a Janaína fazendo crochê Ela faz coisas tão lindas, você pode crer Fiquei muito encantado com o seu talento Com a sua agilidade e a dedicação Janaína é demais com sua perfeição E quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar Quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar Lá no povo adultinho no interior Ela vive e se dedica como artesão Janaína é a melhor da sua profissão E quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar Quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar Encontrei a Janaína fazendo crochê Ela faz coisas tão lindas, você pode crer E quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar Quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar Lá no povo adultinho no interior Ela vive e se dedica como artesão Janaína é a melhor da sua profissão E quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar E quer comprar, o que ela faz é só encomendar Janaína faz de tudo o que você pensar Encontrei a Janaína fazendo crochê Ela faz coisas tão lindas, você pode crer Ela faz coisas tão lindas, você pode crer Ela faz coisas tão lindas, você pode crer